vídeo de hoje nós vamos testar um escudo tático da polícia brasileira esse aqui é um escudo original da polícia eu encontrei ele no ferro velho até esquisito porque ele está em ótimas condições olha isso aqui ó ó tem uma parte para encaixar o braço aqui dá uma pegada aqui e uma segunda e isso aqui é feito de policarbonato ao meu é aquele mesmo material dos capacetes que inclusive o de master que está atrás das câmeras aqui que vai me ajudar hoje fizemos um vídeo dando uma sapecada nos capacetes naquele vídeo cobrado né a gente deu muita pancada era um material parecido com esse a gente ficou chocado com a força desse negócio ele é feito justamente para ser maleável e absorver o impacto e ó se você olhar aqui de perto ele deve ter quase meio milímetro eu sei que policarbonato de meio milímetro aguenta até projétil de 22 hoje a gente vai testar só com armas brancas e armas caseiras ó vem cá mostrar pra vocês aqui a bancada de tudo que a gente vai testar nesse escudo a gente vai começar com as situações um pouco mais reais tipo numa situação de uma manifestação algum motim sei lá alguém pega e taca um tijolo alguém taca um bloco de concreto uma pedra e aí depois tem machado de arremesso tem espada tem machado da polícia que também é para dar porrada arremesso tem estrela ninja tem faca de arremesso tem essa faca aqui de aço carbono que o meu parceiro manifaco fez tem três armas do manifaco essa espada ele que fez essa faca ele que fez essa catana artesanal ele que fez e essa lâmina aqui é tão forte que eu já dei tiro com projétil de arma de fogo nela dividiu tiro em dois e não aconteceu nada e para quem não sabe esse vídeo tá no meu canal só de tiro vou deixar aqui embaixo na descrição o meu canal canal do manifaco temos bastão de beisbol temos catana artesanal do manifaco também já dividir projeto com essa aqui também e temos a catana aqui ó tem que essa catana aqui quem ser master invenções próprio então basicamente é isso tem todas as armas um escudo da polícia brasileira nossa super câmera lenta e bora para o vídeo bom vamos começar então com mais basicão aqui como eu falei com o tijolo vou me posicionar aqui temos duas câmeras lentas posicionadas nossa já quebrar já fui parar a câmera lenta errada pegou aqui ainda pelo que eu tô vendo ó a tijolada foi tão forte que essa ponta foi afundada contra a árvore sim próximo tô até com um pouco de medo de acabar com a graça o vídeo vai ter dois minutos blocão de concreto aqui ó a gente prendeu na árvore também inclusive ó tá melhor agora porque aqui no chão ele tava bem angulado ele fez tipo uma alavanca assim ó e prendeu essa ponta eu acho muito difícil quebrar acertando aqui vamos ver ó agora aguentou nossa essa aqui o cara tava seguro em que ia dar um impacto no braço bom agora na super câmera lenta a gente conseguiu ver a efetividade do escudo ali o funcionamento dele como ele é bem mole né como ele absorve o impacto balança inteiro ali e joga o bloco de volta agora sim foi uma simulação de uma situação real caso tivesse uma pessoa segurando ali né eu acho que devia ser agora as shurikenzinhas olha o tanto de estrela ninja de shuriken que o Vlad tem aqui vou até reposicionar as coisas para vocês conseguirem enxergar vamos começar ó vamos jogar todas que vai ficar muito repetitivo né os quatro aqui tão legais eu vou fazer o seguinte eu vou arremessar uma vou salvar na câmera lenta depois eu vou só ficar arremessando as outras e a gente vai ver ali se alguma finta é o que acontece vamos lá primeira churiken vamos ver se consigo acertar naquela faixa azul ali do meio vamos ver esse é fera vai cortar a mangueira do Vlad já vai procurar é melhor esconder a mangueira do Vlad eu vou arremessar arremessando sem girar muito agora pegou ao meu ver pareceu acertar meio que não eu não sei aqui ó deve ter sido algum desses furos mas ó muita marca de pau ou esse aqui ó tá vendo que tem uma uma ponta é nossa mas não faz nada que a shuriken é muito levinha eu não vou nem filmar na a super câmera lenta porque não vai dar muita diferença você viu o barulhinho que ela faz arremessando meia meu novo eu acho que ele é agora já tá pegando a o jeito aí pela manhã para a prática leva a perfeição ouvei caveiça aqui consegue focar Olha só as marcas ou a pontinha fincada pontinha fincada essa última foi essa pecado deixa eu ver ó não passou tô passando dentro aqui atrás Aqui parece muito fundo o buraco. E olha, essa eu arremessei com força, era mais pesada. Você vê que o negócio segura. Na câmera dentro do celular vai dar para ter uma noção. Provavelmente foi o que o meu movimento com o braço foi mais rápido. Essa aqui é a faquinha do manifaco de aço carbono muito forte. Não é uma faca de arremesso. Então eu vou tentar dar umas apunhaladas assim. Ela tem uma pegada bem firme aqui. Vou fingir que eu sou um maníaco indo para cima do policial. Não vou nem filmar na super câmera lenta. Vamos filmar nessa aqui só. Resiste, hein? Caramba. Não dá para falar que eu não dei com força. Eu acho que não entrou nenhuma. Acho que não. Aparentemente... Nossa, não entrou nada. Aparentemente amorteceu e não fez nada. Mano, foi tudo no adesivo. Eu vou dar uma aqui, ó. É, dá uma aí, ó. Para a gente ver. Ó, foi aqui, ó. Dá para ver aqui, ó. Acho que saindo ela deve ter dado uma escorregada. Aqui, estou dando com força, hein? Rapaz. O negócio é... Acho que se a gente tacar 200 tijolos aqui do jeito que está, agora não vai acontecer nada. Quer ver? Tem até outro tijolo. Vamos aproveitar que ele está aí. Estou dando voto de confiança no escudo, hein? Já era o escudo. Falou. Ô! Não, esmigalhou o tijolo e olha... Ah, não. Quebrou também, ó. Mas sabe por que está quebrando? Porque estava aqui já, ó. Ele continuou o trinco que estava do outro. Aquela primeira trincada ali. Esmigalhou o negócio. Esmigalhou os dois. Mas, tipo, ó. Se tivesse uma pessoa aqui atrás, beleza. Quebrou. Mas aguentaria. Que pancada. Vamos ver isso aí em câmera lenta. Tijolado. Vocês viram na super câmera lenta como ele amortece o tijolo e joga para fora, né? Isso sem ter uma pessoa segurando só com a árvore. Que agora eu acho que não tem mais nada de tanto impacto assim. Tirando o marqueta do Thor. Isso daí já era. Isso aqui vai partir no meio. Vamos deixar isso aqui para o final. Um meio termo. Até agora a gente colocou coisas pontudas e coisas muito pesadas. Agora a gente vai dar com... Um machado. Um machado de arremesso. Que ele é um meio termo de peso e lâmina de perfuração. Vamos lá. Eu vou tentar dar um arremesso que eu vi na internet. Nunca tentei. Ó. Nossa. Chegou certinho. Olha isso. Olha o fio da lâmina aqui, ó. Pum. Caramba. Deixa eu ver se varou. Não. Acho que não. Tá de boa. Ah, você quebrou bem mais aqui. Nossa, agora partiu no metade. O que for sobrando a gente vai testando aqui. Mas... Já fica aqui um convite. Se alguém faz um escudo desses aqui no Brasil e quiser mandar para a gente testar um novo. Como eu falei, isso aqui foi encontrado no ferro velho. Vamos assistir ali na câmera lenta. Eu arremesso. A gente ia até gravar um outro vídeo para o The Master. Fazendo um escudo do Capitão América versus o escudo da polícia brasileira. Mas eu acho que ele não vai resistir até lá. Não vai. A gente vai terminar de destruir ele. Agora é um Tomahawk. Meu, isso aqui é pesado, hein. Esse aqui é um machado. O outro nem era para sair de arremesso. Esse aqui é um machado de arremesso. Pô, estou gostando disso aqui. Caramba, eu estou bom nesse arremesso, hein, ó. Caramba, e olha. A lâmina pegou, acho que aqui, e foi arrastando até embaixo. Olha o caminho dele aqui. Agora partiu ele. É. Está respirando por aparelhos. É. Ó, assisti aqui na câmera lenta. Eu consegui acertar com a pontinha. Deu para ver que ele passa aqui a lâmina. E aí essa ponta cravou ali. E raspou. E raspou. E olha, nem está tão afiado aqui. Esse aqui é mais a pancada mesmo, né. Nossa. Está terminando de moer o negócio. Cada vez ele respira ainda mais. Cada vez é um aparelho que é desligado ali, ó. Tem que encaixar aqui. Até agora o escudo poderia estar moído, mas quem estava aqui atrás não ia ter tomado uma espetada nem uma tijolada. Olha só esse aqui, nossa. De certa forma sobreviveria. Olha só a profundidade. Nossa, foi agora esse aqui. Que cravejou é? Foi esse. E eu acho que pegou com a ponta de novo, hein. Nossa, muito louco esse Tomahawk. Qual você escolhe? Ah, ó. Esse aqui está mais pesado. Eu iria de martelão mesmo. Esse aqui, meu sonho é arremessar um desse igual no filme. Quem venceria em uma briga até a morte? O Thor ou a polícia brasileira? Acho que chegou o fim dele, hein. Vamos aí, Thor. Já era. Um pedaço dele. Eu vou levar um pedacinho para a gente testar se ele aguenta um 22. E eu acertei meio alto. Agora esmiguelou o negócio. Pô, mas aparentemente essa parte está toda intacta ainda, né? Tá. E olha só que louco. Aqui, ó, que é onde ficaria o braço da pessoa que estivesse protegendo. Tem uma segunda camada de proteção praticamente da mesma grossura que essa. Então, tipo, na sua parte letal aqui, que é no peito, no coração, no braço. Meu, praticamente impossível você tomar uma fincada, uma tijolada, alguma coisa. Eu acertei meio alto. Vamos ver. Não sei se a câmera nem está pegando. Estava enquadrando mais aqui. Vamos assistir ali. Ó, então agora para finalizar, como a gente não vai ter o vídeo do The Master, infelizmente, a gente vai fazer um dois em um aqui. Essa cena aqui é para o vídeo dele. Vai ser o... O escudo do Capitão América, esse escudo que a gente já fez inúmeros testes com ele. Esse aqui tem história, hein? Isso aí é de aço. De aço, maciço. Vai fazer estrago esse aqui. Vai, vai. Esse aqui eu vou dar um passão para frente e vou soltar bem de perto. Nossa senhora. Oi, aguentou, hein? Caramba. Caraca, meu. Pegou aqui. Pegou acho que meio raspando. Acho que foi aqui, ó. Meio raspando. Confesso que não foi o arremesso mais forte que eu já dei. Tem sempre a possibilidade de dar mais um, né? É, lógico. Assisti na câmera lenta para ver onde pegou. Eu vi que pegou bem na junção aqui. E lembra que eu falei da proteção extra, ó? Ele chegou a quebrar a proteção extra, mas protegeu. Porque pegou bem no lugar que por mais que tivesse quebrado, ainda tinha o plástico da frente e o plástico de trás, ó. Dá para a gente acertar mais alguma coisa aqui. Mais um escudão, talvez? Ah, mais um escudão. Ou será que o martelo? Martelo é... Deixa eu dar uma porrada. Faz um combo. É, também. Dá uma marretada mesmo nele. Estou curtindo arremessar as coisas assim, ó. Me sentindo um arremessador profissional. Vamos finalizar esse negócio. Essa eu vou dar aqui e amar a roupa com toda a força. Nossa senhora. Olha os restos mortais do escudo. Ó, se quebrar essa pontinha aqui, ele solta. Quer ver? Pega um machadinho. Com medo de agora, no final do vídeo, estourar a mangueira do bar. Já era. Uma machadada. Tipo, com a mão mesmo aí. É, só pra ver o que acontece. Nossa. Caramba, entortou o machado. Olha. Bom, ele foi feito pra isso, acredito eu, né? Olha só, não varou. Foi o buraco mais expressivo que a gente fez. Mas aqui atrás... Nada. E com essa ponta aqui, ó. Pra desentortar já. É, acho que a ponta vai. Ô, louco. Olha, não varou. Nossa, aqui eu sinto uma ondulação, mas não varou. Nossa, mas olha o estrago na frente que fez. Ficou claro que o negócio realmente é resistente. Se tivesse uma pessoa que atrás, todos os testes que a gente fez de arremesso de lâmina, de pancada com coisa pontiaguda, de arremesso de tijolo, teria resistido. Por mais que a estrutura quebrou, a pessoa que atrás estaria segura. Não esqueça de conferir o canal do The Master, que já nos ajudou aqui hoje. Tem muito vídeo da hora lá. Muito vídeo com participação minha. Muito obrigado, Vlad, por ceder as armas, os espaços. Não consigo comparecer. Mas tamo junto. Tá aqui um vídeo com o YouTube, acho que você deveria assistir. Chegou aqui até o final, deixa o likezinho. Não esquece, tamo junto. Até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau.